Eu sou o Marcos, esse é o Ney E a gente vai botar esse treco aqui, meu irmão Pra pegar fogo Fogo, irmão! Um beijo no coração de vocês, valeu! Tá com a mesma cara, não envelheceu Você também, não mudou muito, não Vou te ver, viu, cara Você tem visto o pessoal daquela época, Marcos? Vocês não querem me ajudar aqui, não? Vai ficar muito tempo aqui? Muito? Não sei Se deu bem Vou resolver um negócio ali com a bebê, eu já volto, tá? E quanta tampa, caralho? Eu tô com quase 30 Preciso ganhar dinheiro e meu emprego é uma merda É difícil viver de arte, mano Escuta isso aqui Você sempre teve tesão pelas mulheres dos amigos, né? Eu gosto mesmo de conversar com você de manhã Principalmente assim Não repara bagunça, não, tá? Não, eu não reparo Tem disco meu, né? Não Tem sim Tem meu nome em braile na capa Pô, o que você tá fazendo aqui que eu tenho uma honra, né? Te convidar pra uma festa E você trabalha com o quê? Massagem Sério? Mentira Mentira Te amo Bebe aí E como é que era aquela música que você tocava quando você era moleque? Ah, filho, deixa a palavra Você estragou tudo Eu fiz tudo de propósito, né? Ficou com inveja porque a gente tava apaixonado e você ficou em segundo plano Vem cá Tocar uma junta ali Relembrando os velhos temas Quem é o inimigo? Quem é você? Quem é o inimigo? Quem é você? A tua arte é muito maior do que isso Quem é o inimigo? Quem é você? Quem é o inimigo? Quem é você? Da do cara Se cuidar Da do cara Tá meio parecido com o marante, cara Quem é você? Pois Deus é Deus Não tem sorvete Os meus sonhos Cara, você enxerga normalmente Legenda Adriana Zanotto